No próximo capítulo da novela. Família é tudo. Vênus responde ao pedido de casamento de Tom. Guto se assusta ao saber, que Júpiter viajará com Lupita. Andrômeda fica impactada com a notícia da saída de Chicão de São Paulo. Nicole perdoa Marques, e Plutão fica chateado. Otto conversa com seu cúmplice, e se surpreende com ameaça a Vênus. Júpiter se penaliza com os comentários de Lupita durante seus passeios. Netuno se prepara para surpreender Vênus. Andrômeda decide de ir atrás de Chicão na rodoviária, e todos se preocupam. Netuno rende Vênus. Antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo. E também se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí